E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation E tem promoção essa semana na Playstation, bora conferir? É claro! E a primeira oferta dessa semana é do NBA 2K22 A versão para PS4 está com 84% de desconto e está saindo R$ 47,98 Já a versão para PS5 está com 75% de desconto e está custando R$ 87,47 Eu vou deixar os links na descrição Lembrando que essa promoção termina no dia 9 do 5, então bora aproveitar! O próximo da nossa lista é o Ghost Warrior Tokyo Oi Lorena! Está saindo por R$ 197,93 com uma economia de 34% Essa oferta termina no dia 12 do 5 Essas foram as ofertas da semana da Playstation Store Todos os links vão estar na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro De todo o povo brasileiro E aí E aí E aí E aí